Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. Quarta-feira, 15 de junho, agora são 15 horas e 20 minutos. Neste momento, nossa bolsa está em alta de 0,6% e o dólar hoje é negociado a R$ 5,10, com queda de 0,6%. Pessoal, nesse momento, as ações da Natura são negociadas a R$ 15,16, com alta de 8%. A empresa anunciou hoje o nome de Fábio Barbosa como o novo CEO da companhia. Essa notícia parece que agradou bastante ao mercado. Segundo a Natura, a reorganização do grupo e de sua estrutura de governança estão na direção correta. O CEO também vai ter a missão de recuperar a confiança do mercado, uma vez que, somente neste ano de 2022, as ações da empresa já estão acumulando queda de cerca de 45%. Segundo a Natura, após um período de aquisições transformadoras, complexa integração de seus negócios e processos e criação de uma visão comum de sustentabilidade, é hora de evoluir. A reestruturação visa deixar a estrutura da holding mais simples e aumentar a responsabilidade de suas empresas. As ações da Iguatemi são negociadas a R$ 2,43, com alta de 8%. Segundo a Levante e Ideias de Investimentos, a empresa divulgou números robustos, seguindo a tendência observada em suas últimas divulgações. A Iguatemi conseguiu, novamente, reportar uma forte prévia operacional. Além do avanço em vendas registradas no período, a companhia surpreendeu com melhoras em seus indicadores de aluguel, inadimplência e custo de ocupação, demonstrando a resiliência de sua operação. E para a gente poder finalizar, as ações da Edux são negociadas a R$ 13,68, com alta de 1,5%. Após o encontro com a administração, o Credi Suíce disse que a empresa está bem posicionada para se beneficiar da recuperação gradual do setor de educação. Espero, também, um bom desempenho para o primeiro semestre de 2022, embora a mudança na sazonalidade no primeiro semestre tenha criado comparações difíceis para o segundo semestre especificamente. O banco mantém recomendação de compra para as ações e enxerga o preço-alvo em R$ 22,00. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, desejo um excelente feriado para todos vocês e bons investimentos, galera!